É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão Toma, moda, nada Seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei granado, morri, a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo é ilusão Mas tô no pensamento de regenerar E não aguento ver mais minha mãe chorar É a lei da natureza, o predador é preso Dinheiro foi embora e quem colou foi a tristeza A vida que eu levei, já vi muitos morrer Os vivo tão privado, ainda não proceder Melhor tu pensa bem, desse povo pra ver Que a caneta e um papel é bem melhor do que o fuzão E seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei granado, morri, a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo é ilusão Seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei granado, morri, a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo é ilusão Mas tô no pensamento de regenerar E não aguento ver mais minha mãe chorar É a lei da natureza, o predador é preso Dinheiro foi embora e quem colou foi a tristeza A vida que eu levei, já vi muitos morrer Os vivo tão privado, ainda não proceder Melhor tu pensa bem, desse povo pra ver Que a caneta e um papel é bem melhor do que o fuzão E seis meses e quatro dias, trancado e o tempo voa Perdi o ano novo, aniversário da coroa Juntei granado, morri, a loja tava milhão Aí que eu percebi que isso tudo é ilusão